Bem, meus amigos, olha, hoje nós vamos receber um dos maiores bloqueios de cabotinho da região, reconhecido em todo o Brasil. Olha, o Álvaro vai estar sentadinho para cima, aquele palco de gente. Nós vamos falar sobre essa responsabilidade do Maranhão, nós vamos falar sobre esse vento nil, né, que está aí arrepentando, com tantas mentiras, tantas exigências de possibilidade. Você não pode perder esse blog, esse blog eterno, aprendiz, que vem fazendo o seu sucesso pela sua seriedade e honestidade. Hoje, a partir das 16 horas. Vamos ver.